Música No russo já, a resposta já foi dada por ele, o negócio dos tiros, outra resposta... Foi um tiro só, não foi um tiro, foi muito queijo, só gastei uma bala. Vamos ver aqui com o Chintia, quem é que era vai dar boné para tu inteiro, não? Olha, olha, por favor, aqui atrás de Chintia, por favor, atrás de Chintia, por favor, para mostrar aqui, mostra aqui o Twitter que ela separou. Chintia está fazendo experiência aqui, era titularo, hoje já fez a maquiagenzinha dela, não? Amanhã você volta aqui de novo, tá bom? Arrumou namorado já ou não? Ainda não arrumou namorado? Que pena, não arrumou namorado. Russo. Russo. O tuiteiro russo foi que mandou a mensagem. Cosme não tem jeito. Outro dia estava com saudades do Bruno e agora já se apaixonou pelo médico? Ah, ah, ah. Pior que depois ele tinha. Esse tuiteiro russo, por favor, Russo, manda a sua mensagem para o Thiago no por dentro da bola, arroba bandesport.com.br, o seu endereço, por favor, para que você seja recepcionado, não, para que o boné possa ser enviado para a sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.